Boa tarde canal, tudo bem com vocês? Antes de você assistir esse vídeo, você falar pra mim de onde você tá assistindo, se você tá gostando, tá bom? Me dá uma ajudinha aí pra gente dar esse crescimento no canal. Vou tá fazendo pra você um doce de abóbora pra festa infantil, tá bom? Vamos lá na receita. Aqui eu tenho abóbora, mas vou usar mais quantidade. Eu tô representando abóbora e lavei abóbora, né? Abóbora madura. Piquei, não pode ser feito da abóbora japonesa, tá gente? Tem que ser dessa daqui, vermelhinha. Tenho abóbora aqui, tá? Lavadinha, picadinha, tá? E vamos agora colocar... Aqui eu tô utilizando, gente, 5 quilos de abóbora, tá? Eu vou tá utilizando aqui mais de 1 quilo de açúcar. Aos poucos eu vou dizendo, porque tem que dar ponto. E aí, pessoal? A abóbora já tá murchando. Tá vendo aqui, ó? Olha a água que soltou da abóbora junto com açúcar. Não precisa você pôr água, tá? Você estraga o teu doce, você taca a água. Não pode, tá? Aí, ó, ela vai cozinhando no próprio caldo do açúcar, ó. Aí o açúcar, gente, vocês botam aí a gosto, tá? Quer melado, bota melado. Quer pouco açúcar, bota pouco açúcar. Mas ela tem que dar o ponto, tá? Vou mostrar o ponto dela. Tô aqui, ó. Fazendo. Aí botar, gente, uma colher, ó, de sobremesa de sal, tá? Vai tirar um pouco do... Aquele só adocicado do açúcar. Olha como é que ela já tá, ó. Tá vendo, ó? Porque tudo é o caldo da calda do açúcar, tá? Ó, gente. Já tá assim, já secando já o caldo do açúcar. Como é que ela cozinha todinho no caldo, ó. Tá vendo? Agora lá fazendo. Dá trabalho, mas fica gostoso. Gente, como é que tá ficando, ó. Tá secando já. O segredo é na hora de dar o ponto, tá? Botar pra cozinhar é fácil. Cascou, limpou, lavou. Bota com açúcar. Depois que eu venho com cravo e com coco, tá? Pra não queimar o fundo da panela. Ó, tá vendo? Gente, ó. Ficou desse ponto, tá? Ó, assim que ficou, ó. Ó. Você vê no fundo da panela, aí eu coloquei o coco ralado, tá? É a sua preferência. Acontece o que você quiser. Tô usando aqui, ó. Ó. A gosto, tá? Com açúcar você pode diminuir. Aqui eu usei. Cinco de abóbora. E um e meio, tá? Um empatecendo de açúcar. Não chegou em meio não, tá? Agora aqui dá mais um ponto pra misturar bem o coco, tá bom, gente? Gente, finalizei, tá? Ó. Tá vendo? Ó, já tá aparecendo tudo da panela, um coquinho. Pode tá colocando um pouco fresco, tá? Eu usei esse coco aqui porque é pra uma festa, não corre risco de azedar. Aí tem, eu prefiro o industrial com flocos, tá, gente? Igual o mesmo, aquele ralado de verdade. Tá vendo, ó? Ó. Vou tirar um pouquinho aqui pra vocês verem. Tá vendo, gente? Ó. Minimícia. Beijo, canal. Fica com Deus. Compartilha esse vídeo. Dá seu clique. Tá bom? Boa noite. Boa noite.